Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Inclusive, esse é o nosso primeiro vídeo do nosso início de segundo ano do canal. E se você quiser saber o surgimento desse canal e a nossa história, clica aqui no card que a gente preparou um vídeo muito legal. Mas vamos lá, né? Que o mundo dos vinhos é cheio de histórias e curiosidades, todo mundo já sabe. Mas hoje vamos trazer para vocês alguns fatos e curiosidades que rondam todo esse mundo das uvas e vinhos. Eu trouxe 13 fatos ou curiosidades para você ficar por dentro e sabendo de tudo. Então, assiste até o final. E já deixa o seu joinha aí para você não esquecer lá no final do vídeo, tá bom? Comecemos então pela número 1. Essa curiosidade eu já falei lá no meu Instagram, mas vou falar para vocês aqui também. Que é o porquê não devemos encher a taça de vinho até o topo. Não devemos encher a taça até o topo porque isso dificulta a degustação dos vinhos. O vinho, dependendo do seu tipo, se ele for branco, tinto ou rosé, ele vai ter uma temperatura ideal de serviço. Então, cada vinho vai variar de temperatura ideal para ser consumido. Então, nós devemos encher cerca de 150 ml de vinho na taça e ir consumindo aos poucos. Porque se a gente enche a taça, a bebida vai esquentar e ela não vai ficar na sua temperatura ideal para ser consumida. Encher a taça também dificulta a liberação dos aromas. Para quem não sabe, rodear a taça faz com que os aromas dos vinhos sejam liberados. O oxigênio entra em contato com o vinho e libera esses compostos voláteis que são os aromas. Então, girar a taça para sentir os aromas não é frescura. Segunda curiosidade, existe uma ordem certa para servir os vinhos. Se você vai provar diferentes tipos de vinhos num dia só, preste atenção. Para aproveitar melhor a proposta de cada vinho que você vai beber, opte por começar pelos vinhos mais leves primeiro. Então, comece primeiro pelos espumantes, siga para os brancos, depois os rosés e vá para os tintos. Se você for consumir um vinho tinto leve e um vinho encorpado, beba primeiro o leve para depois o encorpado. Porque se você começar pelos tintos mais pesados, quando você for provar todos os outros vinhos, você não vai sentir nada. Vai parecer que você está bebendo água. Curiosidade número 3. Há séculos atrás, para as pessoas matarem a sede, elas bebiam vinho ao invés de água. Isso tudo porque naquela época a água não estava sempre limpa em todos os lugares e a toda hora. Então, o álcool no vinho matava os germes e evitava que as pessoas se contaminassem com a tifo ou então com a cólera. Curiosidade número 4. O vinho é um ótimo amigo para a sua saúde. Obviamente, não estamos falando de excesso. Ah, e principalmente o vinho tinto vai ser o melhor amigo para você. Isso porque os vinhos tintos, principalmente, eles são ricos em compostos que fazem bem para a saúde e também os antioxidantes. Para você ter uma ideia, precisa-se de 7 copos de suco de laranja ou então 20 copos de suco de maçã para chegar na mesma proporção de quantidade de antioxidantes que se contém em uma taça de vinho. Curiosidade número 5. O uso da palavra saúde ao fazer um brinde tem origem grega. Os anfitriões eram os primeiros a provar os vinhos nas festas gregas. Isso para certificar-se de que o vinho não estava envenenado. Após isso, todos gritavam saúde e todo mundo no salão podia beber o vinho. Curiosidade número 6. O vinho já foi utilizado como remédio. Assim como algumas outras bebidas, muitas delas à base de ervas, o vinho já foi um santo remédio. Inclusive, os vinhos eram receitados como remédio para anemia. Hipócrates, conhecido como pai da medicina, inclusive utilizava vinho nos seus tratamentos. Curiosidade número 7. A mesma levedura que você usa para fazer pão é utilizada para fazer o vinho. Calma! Não é bem por aí. É sim a mesma levedura, que é a Saccharomyces cerevisis. Porém, a cepa é diferente. Então não vá querendo botar fermento de pão lá para fazer vinho, que não vai ficar legal. A Saccharomyces cerevisis é a levedura principal utilizada na indústria enológica. Porém, as cepas que são utilizadas são estudadas ano após ano e são vendidas como produtos enológicos especiais. Aquelas cepas que foram selecionadíssimas para fazer os vinhos tintos, brancos, roseses, espumantes. Então cada cepa é especial para fazer cada tipo diferente de vinho. Curiosidade número 8. Vinhos brancos podem sim ser feitos de uvas tintas. Isso mesmo! Podemos elaborar vinhos brancos com uvas como, por exemplo, a Cabernet Sauvignon. Isso tudo porque a cor tinta dos vinhos vem diretamente das cascas. Então ao se elaborar um vinho branco, essas cascas não estarão presentes no processo. Então você pode utilizar sim uma uva tinta para elaborar um vinho branco, que ela não vai extrair essa cor da casca. Fazendo então que o vinho não tenha aquela cor roxinha que a gente adora. Curiosidade número 9. Um único vinho pode ter diferentes classes de aromas. É possível sentirmos diferentes aromas nos vinhos. Inclusive, a gente pode pegar um único vinho e sentir aromas de especiarias, aroma de frutas cítricas, frutas maduras, flores, enfim, uma variedade imensa de aromas. Isso tudo é possível devido aos processos que o vinho vai passar. Algumas reações químicas que vão acontecer e vão fazer com que o vinho tenha esses aromas diferentes. Alguns são provenientes do processo fermentativo, outros da passagem por barrica, que vai dar aquele aroma amadeirado, aroma de baunilha, ou até a própria variedade já tem os seus aromas que vêm diretamente dela. Não é só cheiro de uva. Curiosidade número 10. As mulheres são as melhores degustadoras de vinhos. Isso mesmo. Somos muito melhor que os homens nesse quesito. O paladar feminino é muito mais apurado do que o dos homens. Isso faz com que a gente consiga sentir uma maior quantidade de sabores. Estudos também revelam que as mulheres conseguem perceber mais aromas do que os homens. Isso porque a quantidade de células olfativas das mulheres são maior do que as dos homens. Porém, as mulheres são mais suscetíveis ao efeito do álcool do vinho. A gente tem menos enzimas que quebram o álcool do que os homens. Curiosidade número 11. Existem mais de 10 mil variedades de uva. E além disso, a uva é a fruta mais plantada no mundo. Curiosidade número 12. A grande maioria das garrafas de vinhos do Titanic sobreviveram ao naufrágio. A grande maioria delas foi encontrada intacta quando foram achados os restos desse naufrágio. Curiosidade número 13. A maior garrafa de vinho do mundo é a Nebuchadnezar. Ela é equivalente a 20 garrafas tradicionais, o que equivale a 15 litros de vinho. Falando em garrafas, os vinhos já foram armazenados em diferentes recipientes, como ânforas de barro ou então em sacos feitos com peles de cabras. As garrafas que utilizamos nos dias de hoje foram surgir apenas no século 17. Então é isso pessoal, esperam que tenham gostado de saber algumas curiosidades sobre os vinhos. E falando em vinho, me chama aqui no link da descrição que eu tenho um catálogo gigantesco com muitas opções de vinhos de diferentes regiões do mundo. É vinho para dar e vender literalmente. Inclusive esse aqui é da região de Jumila, lá na Argentina. Me chama aí no link para a gente conversar, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Ai, não preciso espirrar. Ai! Ai!